Pessoal, a nota de mil pesos que foi lançada na Argentina há coisa de cinco anos atrás, hoje vale 10% do valor quando comparado ao dólar. É a tragédia econômica da Argentina que continua se agravando a cada dia que passa e que nós brasileiros temos que dar uma olhada porque a expectativa é que isso venha para cá. Ano que vem começa o governo de esquerda aqui de novo. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a notícia aqui do Infobuy. O bilhete, a nota de mil pesos, chegou a cinco anos de existência e perdeu 90% do poder aquisitivo. É uma coisa impressionante. Se você olhar o real também, a nota de 100 reais, que é uma das maiores que a gente tem aqui, hoje em dia ela vale pouco mais de 16 reais, mas não perdeu 90% do valor. E lembra, o real já existe desde 94, então a gente já está falando aí de quase 30 anos de real. Agora, o peso não. Essa nota de mil pesos foi lançada em 2017, há poucos anos atrás, e já perdeu 90% do valor em dólar. Por que isso? Bom, porque a inflação na Argentina está comendo solta, aumentando muito a inflação. E por que a inflação na Argentina é tão grande? Porque o governo de lá é um governo que gosta de gastar dinheiro. Criou um monte de cargo, criou um monte de coisa, deu um monte de benefício, pagou um monte de salário, coisa e tal. E o que acontece quando o governo tem muitos gastos assim? O problema é simples, né? No final das contas, o governo não consegue arrecadar aquilo que ele gasta, então ele precisa imprimir dinheiro, criar dinheiro novo para poder fazer esses pagamentos. Quando a gente fala criar dinheiro novo, muita gente entende como imprimir fisicamente a nota. Não, não é isso. A maior parte do dinheiro hoje em dia é eletrônico. Você bota lá na conta, na tabela do banco lá e pronto. A pessoa aparece na conta da pessoa e pronto. Criou dinheiro do nada, né? A questão não é essa. Justamente você inflar a base monetária. Não importa se é imprimindo dinheiro mesmo, o dinheiro físico, ou criando dinheiro eletrônico. Mas o fato é, o governo da Argentina é um caso clássico disso. Um governo que já era um governo inchado, como o Brasil já é há muito tempo um governo inchado, com muitos funcionários ganhando muito bem, e não arrecada em imposto o suficiente para bancar essa máquina pública. Quando você tem um governo de direita, como o Bolsonaro, ou pelo menos de centro-direita, como foi o governo Macri, eles tentaram pelo menos diminuir um pouquinho os gastos do Estado, é coisa e tal, porque você diminuindo os gastos do Estado, você consegue fazer o orçamento do governo caber na arrecadação, e daí acaba o problema da inflação. Só que quando entra o governo de esquerda, como é o do Alberto Fernandes, como é o do Lula, né? Que já falou que quer gastar pra caramba, que quer acabar com o teto de gastos, que é isso, que é aquilo, que quer poder torrar dinheiro à vontade, ele já está indo nesse caminho, tá? E daí o que vai acontecer? O governo imprime dinheiro, a inflação começa a crescer, né? E não tem nada que melhore nisso daí, porque a ideia desse pessoal da esquerda é que, ah, mas o governo gastando dinheiro vai fazer a economia crescer, e a economia crescendo, ela vai pagar mais impostos, então você faz, você inverte o ciclo, ao invés de deixar a economia crescer, pra ela ter dinheiro, pagar o governo, o governo crescer depois, não, você já cresce o governo primeiro pra economia crescer depois. Só que isso nunca funciona, nunca funcionou aqui no Brasil, porque o que acontece? Rapidamente a inflação começa a comer solto, e aí num ambiente de negócios com inflação alta, ninguém tem interesse em investir, acaba ficando a economia lá pra trás, acaba tudo piorando, e não tendo aumento de impostos, e aí o governo fica nesse problema, né? O dilema do Alberto Fernandes lá na Argentina, ele tem que imprimir dinheiro pra bancar esse troço, aí depois fica culpando. Ah, não, porque a culpa da inflação é do supermercado, que fica aumentando o preço. Não, a culpa da inflação é do governo, é do Banco Central que fica imprimindo dinheiro, né? Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem, que é, como o Bolsonaro aprovou a autonomia do Banco Central, o Banco Central vai continuar fazendo a política econômica, pelo menos durante dois anos, vai ser o mesmo Roberto Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central, vai continuar como presidente do Banco Central mesmo durante o governo Lula. Então o Lula não vai conseguir fazer coisas muito desastrosas nos dois primeiros anos. ele pode gastar dinheiro demais, isso vai fazer com que a taxa de juros que o Brasil paga tenha que subir, e com isso o Lula vai ter menos dinheiro pra gastar no ano seguinte. Então, ou seja, isso vai gerar problemas pro Lula se ele ficar gastando demais, porque o Banco Central vai controlar. Ou assim a gente espera, né? Vamos entender como é que essa coisa vai caminhar. Agora, lá na Argentina não tem isso, então lá na Argentina o pessoal já tá indo pro buraco muito rápido, né? E não é só a questão de imprimir dinheiro, isso é a ponta mais visível do problema, mas tem outros problemas também, né? Por exemplo, como eu falei, o governo tem que arrecadar mais dinheiro, porque uma saída pra inflação é você arrecadar mais dinheiro. E daí o governo tá botando 54% do preço das passagens aéreas, e daí a Argentina, o pessoal tá reclamando, porque, por caramba, a gente não consegue viajar, porque 54% do preço da passagem aérea é imposto puro e simples. Eu não sei não, mas nesse aspecto aqui eu acho que no Brasil é até pior. Paga-se até mais imposto em passagem aérea do que 54%. Não sei não, é capaz de ser. É um absurdo esse tipo de coisa, né? É coisa típica de governo que gasta muito, quer arrecadar muito, acaba piorando a situação como um todo. E não é só isso não, também outras políticas idiotas, como, por exemplo, a questão dos aluguéis lá em Buenos Aires. Que, vocês sabem, a gente falou sobre isso já em um vídeo, passaram uma lei proibindo aumentar o valor do aluguel. E eu falei pra vocês, o pessoal acha lindo, é isso? Não pode aumentar o valor de aluguel, tem que proteger o inquilino, tadinho do inquilino, não sei o que lá. Não pode despejar, não pode aumentar o valor do aluguel. Aí o que acontece? As pessoas param de alugar apartamento. Por quê, né? Porra, eu vou alugar apartamento pra ter dor de cabeça, sem ganhar dinheiro, não posso tirar o inquilino de lá, aí ninguém mais vai alugar o apartamento. E aí acontece isso daqui, ó. Uma derrubada histórica na oferta de unidades em Caba. Caba é a região de Buenos Aires, né? Acho que é centro administrativo de Buenos Aires, alguma coisa assim. Mas é a região de Buenos Aires, né? E aumentos de até 90% no aluguel. Aí você fala, ué, mas não estava proibido o aumento? É, mas o que acontece? Os prédios antigos, ninguém mais aluga. O cara que alugava antes, agora ele vai vender, não vai fazer mais nada. E aí quando você tem um prédio novo, um apartamento que vai ser colocado agora pra alugar, que não é um contrato antigo, o cara já sabe que não vai poder aumentar o valor depois, né? Porque a lei proíbe aumentar o valor. Então eu vou botar um valor lá em cima, que é pra eu não precisar aumentar depois. É o que eu falo. Esse pessoal tem a ideia de que governo ajuda alguma coisa. Não, o governo só atrapalha. Essas ideias de congelar aluguel, congelar sei lá o quê. Ah, e vamos proteger os trabalhadores, vamos proteger os consumidores, não sei o que lá. Meu amigo, isso só atrapalha no final das contas. É uma relação voluntária. Economia se resolve no mercado. Não tem esse negócio de lei coercitiva. Ela só piora a situação. É o que tá acontecendo aqui, ó. Derrubou a oferta de unidades. É lógico, quem é que vai alugar um apartamento lá em Buenos Aires, se vai ficar com um apartamento preso, não pode tirar a pessoa por despejo, não pode aumentar o aluguel, ninguém mais aluga. Aí pronto, aí fica com pouca quantidade, ninguém mais consegue alugar, o preço vai lá nas alturas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.